Música Quem és tu? Pra dizer o que eu posso O que eu não posso fazer da minha life Quem és tu? Pra chocar os meus atos Sei quem pode nos julgar tá no sky Quem és tu? 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 Para ainda quem és tu? Tudo o que tenho conquistado Nigga, é fruto do meu desempenho Mas com mais eu trabalho Vou notando que mais sorte eu tenho Por isso esses haters Don't hold me back Faltou na minha track, Nigga põe na tua track Tu pensas tanto a minha vida Nem tens tempo pra tua vida Me desinvejando e rirando qualquer nigga God damn, God damn Eu não quero sugestões, nigga Eu quero cifrões Tecumbu, carros caros e tantas mansões O que dizes sobre mim não importa Faria mais sentido se pagasses as minhas contas Que é que eu sabes sobre raça? Sou de segunda a sexta Plano que eu recorre todos os dias tipo atleta Chego ao fim do mês e só ganhas uma beca Teta Quem és tu? Vai dizer o que eu posso e o que não posso fazer da minha life Quem és tu? Vai julgar os meus atos Sem quem pode me julgar tá no sky Quem és tu? Eu não sei qual é a tua bitch nigga Vê se largas o meu pé Eu não sei quem pensas que és Pra dizer o que eu tenho ou não que fazer Enfia a tua opinião no S Nem sequer és monega que és falar da minha vida Só estás a causar stress Não me meto na toa que este medo é na minha Só estás a gastar latim, buá Tu só falas shit eu não quero ouvir Buá Oh meu Deus Qual que eu ir no teu lugar Já teria se metido no seu devido lugar Queres que eu parta pra ignorância? Não testa a minha paciência Não testa, não testa, não testa, não testa Mas eu não te vou dar o gostinho de teres os meus punhos nessa tua testa Quem és tu? Pra dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer da minha life Quem és tu? Pra jogar os meus atos sem quem pode me julgar tá no sky Quem és tu? Fala que és tu 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 Fala que és tu